Você já participou do FETEF? O quê? Você sabia que esse ano tem FETEF? O quê? Você sabe onde acontece o FETEF? O quê? Você sabe quando ocorrerá o FETEF? O quê? Você sabe o que é o FETEF? O quê? Mr. Gare responde! O FETEF é o Festival de Teatro Espírita de Florianópolis que acontecerá em outubro desse 2019 em Florianópolis na SEED, Seara Espírita Entreposto da Fé, que fica em Florianópolis. Então, se você é de Florianópolis, não tem motivo nenhum para faltar esse evento. E se você não é de Florianópolis, as inscrições, preste atenção. Tanto para quem é de Florianópolis, quanto para quem não é de Florianópolis, abre em dia 1º de abril. Repetindo, 1º de abril. E não é mentira, não. Então, fique ligado nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp, que teremos mais notícias diretamente de Florianópolis. Obrigado a todos de Florianópolis e do Universo. Mr. Gare escondeu!